Agora, vamos mudar de assunto? Nós vamos falar do Estação Verão, que continua agitando o balneário de Pontal do Ipiranga. Nesta quinta-feira, o Estação Pontal recebe a cantora Tabata Fer. Ela promete um som gostoso e com muita animação para sua apresentação. O evento começa às 20 horas e a cantora ainda recebe convidados para uma noite de muita música na beira da praia. Outro espetáculo que promete para esta quinta-feira é a lua, que será cheia e, dependendo do tempo, deixará tudo mais bonito. O portal de entrada fica entre as cabanas Pioneiro e Nazaré.